Quem gosta de cabelos lisos como eu, precisa conhecer o Alizena, que agora vem na versão lisos e longos. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. Quem me acompanha por aqui já deve ter visto a resenha que eu fiz do Alizena, um lançamento da Muriel Cosméticos que deu o que falaram no passado. Eu vou deixar aqui nos cards o link pra você assistir esse vídeo e conferir a resenha completa dele. Mas hoje eu vim falar do último lançamento do Alizena, que foi o lisos e longos, ideal para quem quer deixar os cabelos alinhados e ainda dar aquela forcinha no crescimento dos cabelos. Esse resultado é obtido graças ao amido de milho, ao complexo de aminoácidos, depantenol, óleo de rícino, vitamina A e whey protein hidrolisado. Bom, a linha é composta por quatro produtos. Shampoo, condicionador, máscara e... Finalizador. E o papel desses quatro produtos juntos é ajudar a diminuir o frizz, deixar o seu cabelo mais alinhado e auxiliar também no crescimento de um cabelo mais saudável. A marca possui testes comprovados de que o seu cabelo pode crescer de 8,5% a 12,5% além do seu crescimento normal. E nada adianta mostrar os produtos, falar seus componentes, se a gente não mostra como aplica e como se faz. Então agora continue assistindo e eu vou te mostrar como que a gente faz essa aplicação. Música 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 Agora eu vou falar um pouquinho sobre cada produto e cada um eu vou falar na sequência de utilização, tá ok? E aí a gente começa com o shampoo. Ele possui uma tecnologia chamada FeelPool, que consiste em um produto de baixa detergência e que acaba não ressecando tanto os fios. Então ele limpa, mas não resseca. Daí é o efeito hidratante que ele possui, que quando eu lavei o cabelo, eu consegui passar a mão, passar os dedos entre os fios e ele não apresentou aquela coisa ressecada, esturricada, como pode acontecer com alguns shampoos. Da linha dos quatro, ele é o mais cheiroso. Ele tem um perfume assim, adocicado, mas nada muito enjoativo, apenas assim, digamos, agradável. E aí a gente, depois que retira o shampoo, a gente passa a máscara. Olha, a Muriel fez uma alteração que foi assim, me ganhou. Porque a primeira versão do Alizena vinha na mesma embalagem do shampoo. Então a embalagem quadradinha, muito difícil de sair e o produto com uma consistência de máscara foi uma luta. Se você assistiu o vídeo que eu fiz do outro, deve ter visto isso aí. Então a máscara agora vem em pote, fácil pra você tá manuseando e retirando o produto com uma espátula. A consistência dele é uma pomada, mas não é um produto tão denso a ponto de não entrar nos fios. Ele tem uma aderência boa, você consegue espalhar ele bem nos fios, o cabelo recebe bem e não fica, não há desperdício. Além disso, o produto tem aquele efeito de desmaia cabelo, sabe? Você quando passa a máscara, você sente que o cabelo dá aquela amolecida. Isso eu gosto muito porque é um efeito que acaba ficando duradouro. Toda máscara que eu utilizo e que tem esse efeito, com certeza quando eu tiro, ele ainda se prolonga um pouco mais. A aplicação pode ser feita no mínimo de 10 minutos e no máximo de 20 minutos. Além disso, essa máscara pode ser usada todos os dias. Ou seja, cada vez que você lava o cabelo e quiser manter esse efeito liso e quiser fazer esse tratamento pra melhorar o crescimento dos seus fios, você pode estar usando a máscara sem problema nenhum. E feito a retirada da máscara, a gente entra com o condicionador pra fazer o quê? Fechar as cutículas e manter o tratamento e a máscara, ó, nos nossos fios, tá legal? Esse aqui, a embalagem, é a que se torna mais difícil de sair o produto. O condicionador não é aguadinho, ele não é mole e quando você tira, você tem que, ó, fazer bastante movimento pra que você consiga retirar o produto de dentro da embalagem. O efeito do condicionador é um prolongamento da máscara. Não acho que ele faça um efeito diferenciado nem muito ruim. Na verdade, quando você passa, você percebe que o cabelo continua com aquela emoliência, deixa o cabelo bem macio, o condicionador com o shampoo sozinho, ele vai fazer um efeito também parecido com o da máscara. Então, não quero usar máscara hoje. Hoje vai ser dia só do shampoo e do condicionador, você vai ter esse efeito meio que desmaia cabelo nesse condicionador. Retirar do condicionador, pra que você possa obter um efeito de liso, é necessário que você faça a aplicação do levin finalizador. Esse levin, ele é termoativado e ele também protege o seu cabelo contra o calor do secador e da chapinha. Feita a aplicação, você vem com a escova e seca teu cabelo normalmente, faz ou a modelagem ou a secagem comum. E aí você faz a aplicação da chapinha, que ela vai completar o tratamento, deixando o seu cabelo mais alinhado, deixando o seu cabelo sem frizz. E ele assim, ó, com esse efeito, com esse brilho, do jeito que tá aqui o meu, olha, que realmente ele deixa, tem um resultado muito bom. Olha, alguns detalhes que é importante pra quem quer utilizar produtos que não tenham tanto proibidos. Olha, essa linha é livre de óleo mineral, de petrolato, de parafina, de silicone e de sulfato. Além disso, a Muriel não faz testes em animais, tá? Olha, e pode ficar tranquila. O efeito liso não utiliza formol e muito menos tioglicolato de amônia. Bom, eu cortei o meu cabelo no dia 6 de março e em abril eu incluí o Alizena no meu cronograma capilar, lá na categoria de hidratação. Meu cabelo teve um crescimento razoável, mas nada que fosse assim muito surpreendente, tá? Eu vou deixar aqui duas fotos, aonde eu vou mostrar quando que eu cortei o cabelo e depois a foto que eu tirei hoje, pra que você possa tá vendo aí um pouquinho essa diferença de um pouco mais de dois meses. Independente da proposta de deixar os cabelos mais longos, o que mais me encanta na linha é porque eu vejo que o meu cabelo, ele fica mais encorpado, ele tem um brilho mais intenso, ele fica mais alinhado, o frizz com certeza é bem, bem reduzido. E assim, eu tô muito, muito satisfeita em utilizar a linha e virou a minha queridinha. Então é isso, espero muito que você tenha gostado da resenha de hoje. E se gostou, não deixem de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal. É simples, basta clicar no botão vermelho escrito inscrever-se, que está aqui ó, embaixo desse vídeo. Então é isso, grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau!